Jovem que ameaçou os diretores da Anvisa anexou um vídeo executando seu próprio cachorro. Diretores da Anvisa receberam mais de 170 ameaças após serem expostos pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores por conta da vacinação infantil. É morador do Rio Grande do Sul, um dos agressores, e ele faz apologia ao nazismo e debocha do Alexandre Moraes e da Polícia Federal. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigaram um jovem de 17 anos, moleque, morador da cidade gaúcha de Lindolfo Collor, por ter enviado ameaças aos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na última segunda-feira, dia 27 de dezembro. Os funcionários da Anvisa já receberam oficialmente 176 ameaças após recomendarem a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Eles foram expostos nas redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, e seus apoiadores que rejeitam a imunização. Bolsonaro pediu publicamente a lista com os nomes dos técnicos que tomaram a decisão em favor da vacinação infantil. É um criminoso. O jovem tem 17 anos de idade e investigado pela Polícia Federal.